Vem obar, venha me proteger, vem guiar o meu coração Vou causar, matar, de amor e de paz E caminhar até o couro do sol Só pra ver a estrela pegar Saber o mar, que tem lá no seu mar Conhecer, decifrar, essa luz E vencer o mar, mesmo que não tragar Se perder, se achar, nessa luz A natureza foi que fez a sua velha A natureza foi que fez a sua velha Da terra do fogo de água e do ar Oh babá, oh babá, oh calá, oh calá, oh calá, oh calá E ooooh, ye 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 E aí